olá fazendeiros tudo bem com vocês então é a pedido de um inscrito do canal ele pediu para fazer um vídeo explicando um pouco sobre a cidade a cidade é um ambiente muito bacana mas alguns curtem jogar nela alguns não curtem e já de imediato jogo já vou adiantar para onde você você tem que limpar terreno para primeiro colocar seus locais né esses ambientes aqui que for liberando para você e outro detalhe é você tem que liberar é esse espaço aqui ó você tem que limpar os terrenos até chegar nesse espacinho aqui tá vendo esse vago aqui ó e esse espacinho aqui ó tem que ficar livre tem que ficar livre se você deixar ele tudo tapado de pedra você não vai conseguir acesso a essa parte aqui ó que é o livro tá vendo a partir do momento que você conseguir liberar o terreno aqui que você conseguir liberar esse canto aqui você vai começar a ganhar quebra cabeça que você vai estar juntando para conseguir alguns animais igual esses ó tá vendo tem a girafa também e alguns outros vou mostrar para você quiser animais que tem uma sal que eu tenho liberado né não tenho todos que é uma vergonha só tem esses elefantes apótamos girafa e tem alguns que estão incompletos outros ou nem começaram ainda vamos dar sequência é ambientes e você vai ter o seu trem onde aqui quando você clicar você vai precisar de alguns itens para estar melhorando melhore o máximo possível aqui também você vai ter esse local aqui ó tá vendo você clica nele e você vai precisar de alguns itens para melhorar lembrando que esses dois aqui que eu mostrei é necessário se eu não me engano somente barras para tá melhorando eles os dois melhore 100% capricha tá bom e a gente tem também esse daqui esse daqui eu não me lembro se eu não me recordo se é se é barras também mas melhore o máximo possível capricha vamos para os ambientes deixa eu vou ter que liberar uma aqui para poder tá mostrando bom então vamos para os ambientes vejam só é o ambiente quando você pegar a casinha né que você clicar nela você vai ver essa partinha aqui tá vendo essa partinha aqui você vai clicar aqui e ele vai aparecer essas coisinhas aqui ó o recomendável é você aumentar esse seis aqui até o máximo primeiro primeiro de todos todos os ambientes você vai primeiro aumentar esse aqui daí você vai falar assim cláudio mas porra mas e os outros ali eu vou deixar de ganhar moeda eu vou deixar de ganhar xp eu vou deixar de fazer o trem mais muito rápido mas como você está em evolução cada passageiro desse que você atender você vai ganhar um material né isso pode ser material de celeiro de silo e terra que vai ajudar na sua evolução da sua fazenda daí depois que você terminar esse daqui né aí você já pode pensar os outros eu preferi moedas né mas você pode colocar xp mas principalmente para você que tem evolução ainda né se por acaso você conseguir rápido eu sei você já parte para as moedas mas dá um trabalho dá um trabalhozinho para você conseguir fazer isso porque porque para você tá aumentando isso vai depender muito do seu nível também né vai depender do seu nível não é rapidinho que você consegue fazer isso beleza até aí vamos para próxima detalhe quando os passageiros chegarem eles vão aparecer aqui 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 tem a barra de todos aqui tem os ociosos ociosos são aqueles que você tem que enviar para os ambientes quando você enviar para os ambientes eles vão aparecer aqui aguardando aguardando o que aguardando para ser atendido eles já informaram o que querem você já mandou eles para o ambiente servindo depois que você atende eles saem do aguardando e vem aqui para a parte de servindo veja só os meus que estão servindo prontos esse aqui são os que estão prontos já no jeitinho aí você me pergunta cláudio porque está tudo no jeito aí você não coleta então faz de conta é você 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 sabe a corrida né tem uma tarefa da corrida que ela aparece aqui e você tem que atender 23 21 passageiros na cidade quando você pega a tarefa aí você vai lá né aí você vê onde você tem passageiros atendidos né e aí você só vai fazendo assim ó 1 2 3 até você contar a quantidade necessária que precisa lembrando que a tarefa de cidade tem umas que são um total de passageiros tem uma umas tarefas que você tem que atender especificamente no local então essa eu acho muito eu não acho bom essa eu não curto muito então essa eu nem pego eu prefiro a outra que é mais fácil né mas isso é uma coisa que você vai estar aprendendo né também devagarzinho vamos para mais detalhe seus passageiros quando você melhorar o seu quando você melhorar a sua estação ferroviária o que vai acontecer quando ela tiver 100% vai vir 14 passageiros quanto menos melhorar ela for vai vir menos passageiros esses passageiros que vem não é bem recomendável você atendê-los desde que você esteja em uma vizinhança que tenha vizinhos que liberem passageiros para você buscar para você atender aí você vai perguntar mas cláudio qual é a diferença a diferença é esses passageiros que vem você tem que atendê-los muitas vezes para você ganhar um brinde veja só esse aqui é um que veio tá vendo ele eu vou ter para mim ganhar um brinde eu vou ter que atender ele três vezes três vezes se eu não atender as três vezes eu não ganho o brinde ah você tá vendo uma patinha ali na frente então não é todos que tem essa patinha tá bom é um outro que vem com essa patinha essa patinha depois se eu atender todas as vezes quando ele terminar ele vai vir com presente e vai vir aqui no zoológico e vai colocar o material aqui ó isso se eu atender todas aquelas coisas que ele quer e dando continuidade e o passageiro que você busca do seu vizinho você só vai atender eles uma vez e você já vai ganhar brinde então essa é a vantagem mas se por acaso você não conseguir uma vizinhança que libere passageiros você vai ter que se se virar com esses que vem mesmo entendeu e se por acaso você chegar na vizinhança bacana e o pessoal libera passageiros pra caramba você vai liberar os seus também porque os seus vizinhos pegam os seus você pega os deles e todo mundo fica feliz outro detalhe que você não pode se esquecer uma coisinha diária hein entrou aqui na sua área entrou aqui na cidade vem aqui ó nessa parte aqui tá vendo abre esse balcinho sequencialmente você vai na de um vizinho aqui e abre também tá bom o meu aqui que eu já passei esses são os detalhes do vídeo espero que tenha sido bem explicado acho que não ficou nada para trás boa sorte seja feliz e não esqueça de deixar o joinha se gostou e comentar fui e aí